Bem-vindos, você de Libra, que é o nosso canal Seu Signo aqui, muito obrigado. Você é novo no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe nossos vídeos, por favor. E se você quiser receber todo mês aí, saber as notificações de novas previsões do seu signo, ativa o sininho aí, porque aqui nosso canal sabe que todo mês você terá previsões do seu signo, ok? E é o seguinte, seu signo aqui tem sempre dois vídeos. Se você vê o primeiro vídeo, tem o segundo. Se você vê o segundo, tem o primeiro, ok? Para não ficar extenso o vídeo, sempre coloque em dois vídeos a previsões. Esse é o nosso primeiro vídeo falando o que? Da primeira e da segunda semana do mês de maio. Vamos saber como será o amor para você, Librianos. Nessa primeira e segunda semana do mês de maio. Primeira e segunda. Carta do livro. E a carta dos caminhos. Então aqui na primeira semana, Libriano, do mês de maio, no amor, saiu a carta do livro. A carta do livro, ela fala assim, você enquanto casal aí, um casal bastante dispostos, né? E aí unidos, né? Estudando novos pontos de vista para crescer a dois, a vida a dois. Então vocês aí planejando, de repente, um noivado, um casamento. E planejando também os dois, né? Porque em relação a gente, quando a vida a dois também tem esse lado de planejamento em relação, como que será a vida, né? Então a gente fala até em aquisição de imóveis, ok? Então é um momento de planejamento. E aqui falando quase a mesma coisa aqui, no sentido o quê? Que a carta dos caminhos, né? Ela fala de muitas oportunidades que cabe a você fazer a melhor escolha, né? Então a gente está falando aí em relação ao casal. Então é um momento de vocês estarem pensando realmente nessa coisa de construir, né? Essa hora de unir o amor e também construir com isso, né? A vida a dois. Então é um momento de planejamento aí no amor para você enquanto casal, ok? Librianos, vamos saber agora como estará trabalho e finanças para vocês aí. E nessa primeira e segunda semana de maio, Libriano. Primeira. Segunda. Saiu a carta aqui das montanhas. E a carta da torre. Então, Libra, primeira semana aqui saiu a carta das montanhas. A gente está falando de trabalho e finanças. As duas cartas, ela fala de desafios, de momentos de meditação, né? E momentos de pensativos, né? Então, assim, na primeira semana saiu a carta das montanhas. A carta das montanhas sempre fala de desafios, né? É uma fase desafiadora, mas, portanto, de aprendizado. E na vida nada é fácil, né? Então, assim, é uma semana difícil, né? Para você em relação ao trabalho, você que está desempregado, né? Até mesmo você que está trabalhando, né? Mas nunca deixe de lutar, apesar de sentir um pouco cansado, ok? Mas aí, com certeza, com a gente meditando, é uma fase de crescimento. Os obstáculos, eles desafiam, ele vem sempre depois de superado, vem sempre aprendizado. E aí, a carta aí da torre, aí saiu aqui na segunda semana, Libriano. Ela ainda fala a mesma coisa. Então, ela fala de reclusão. Então, eu vou ser mais pensativo, um pouco desanimado. Uma saúde espiritual um pouco baixa, né? Mas é o momento de meditar. Por quê? Conhecer melhor, enfrentar melhor os problemas. Então, o momento é desafios e de meditação para você aí, né? Em relação ao trabalho e finanças, né? E você enquanto desempregado. Mas é uma fase que você é preciso para a gente também, para passar por os desafios e aprendermos com isso, ok? Vamos saber da saúde, como é que será aí para você, Libriano. Primeira, segunda semana de maio. Primeira, segunda semana. Saiu a carta aí da... Da cegonha. A carta aqui, ela fala o seguinte. A primeira carta, a segunda, ela fala, né? Ela sempre tem a notícia de gravidez, né? Fala de notícia de gravidez. Então, o casal aí que estiver planejando um período fértil, né? Pode ter aí a notícia de gravidez. Mas quem não estiver planejando também de fertilidade, né? No momento fértil também. Quem não estiver planejando, é só se prevenir, ok? Aqui na segunda semana em relação à saúde, saiu a carta aí das nuvens. Ela representa confusão mental, você aéreo, né? Mas é o seguinte, é um momento como toda nuvem, é um momento passageiro. Mas aí você vai estar se sentindo assim nessa segunda semana aí em relação à saúde. Você é um pouco aéreo, confusão mental, ok? Mas toda nuvem é passageiro e vai passar. É só um momento passageiro para você na saúde, ok? E aí, vamos agora para o nosso segundo vídeo. É só você ver aí. Já está vendo na tela aí a tela final. Por favor, ativa aí. E você já vai para a segunda previsão. Muito obrigado, Libriano.